Dom Jeremias Steinmetz participou do trabalho da síntese continental do sínodo sobre a sinodalidade. O arcebispo de Londrina destaca a importância dos representantes que estão no Vaticano para a etapa presencial do sínodo em expor e dialogar com base nas sínteses elaboradas pelo continente americano. A reportagem é de Paulo Júnior. Dom Jeremias Steinmetz, arcebispo de Londrina, destaca o trabalho de síntese das escutas das comunidades pelo continente americano desde 2021 até chegar à etapa presencial do sínodo no Vaticano, agora em outubro de 2023. Desde aquela primeira convocação do Papa Francisco, passando pelas comunidades que foram ouvidas, as lideranças que foram ouvidas, os bispos que foram ouvidos, as paróquias, as dioceses que foram ouvidas e, por fim, os países, as conferências episcopais, tudo isso precisou ser sintetizado. Numa grande síntese, primeiro uma síntese nacional, depois uma síntese continental, e ainda, então, chegou um momento em que essa síntese continental fez parte também de uma primeira síntese, que é o chamado instrumento labores, que agora está na mão dos sinodais, dos padres, bispos, dos leigos, que vão participar diretamente do sínodo. Dom Jeremias considera que os participantes no Vaticano, do sínodo, precisam ter conhecimento profundo de todo o material produzido nas outras etapas sinodais. Para poder apresentar de maneira mais clara, no próprio sínodo dos bispos, para que isso possa, de fato, ser analisado por todo um conjunto de pessoas, que são mais de 400, 450, se não me engano, pessoas que vão participar, e que isso, de fato, possa se desenvolver numa reflexão mundial. Dom Jeremias Steinmetz foi destacado pela CNBB para participar da síntese continental do sínodo sobre sinodalidade. E agora, ora e deseja aos representantes que estarão de forma presencial no Vaticano, mês que vem, para a etapa mundial do sínodo, um trabalho abençoado. Paulo Júnior, para o JCTV.